Todo fim de ano a gente se encontra, todo fim de ano é festa, todo fim de ano a gente se encontra. É tempo de balançar, ao clima diferente, alma passa a partilhar. Afagando as listas, os céus são anjos, sempre a nos acompanhar. Quando o ano novo começa, Jesus, eu sinto como é bom te amar. Nossa família unida de novo, pro ano novo começar.